Klabin Invest. Mais conhecimento para melhores escolhas. ESG é uma sigla que a gente está ouvindo muito no mercado, mas vale a explicação. O que é esse termo? Em português, o ASG significa Ambiental, Social e Governança. E o que essa sigla tenta representar? Ela tenta representar um conjunto de indicadores e de métricas que medem o desempenho das companhias nessas esferas, que conjuntamente é a sustentabilidade. E aí, quando a gente traduz isso para o mundo dos negócios, a gente vê que tem muito o que as companhias podem fazer a respeito. Para retomar o equilíbrio climático, é preciso mudar. É isso que propõe o movimento Impacto Net Zero, uma parceria da Klabin com a Rede Brasil do Pacto Global da ONU. O objetivo é mobilizar empresas e sociedade em prol de um planeta mais sustentável. Para isso, o movimento convida empresas para que avaliem e se comprometam com a adoção de metas de redução de emissões de gases de efeito estufa, alinhadas ao que a ciência recomenda para limitar o aumento da temperatura global. A Klabin já vem trabalhando o tema há muitos anos, desde os princípios da sua história, porque é muito ligada à base florestal. Passamos pelo nosso processo de certificação FSC, que trabalha com os conceitos de econômico, social e ambiental, chamado Triple Bottom Line, e nós temos sempre tentado melhorar e aprimorar. Só em 2020, as florestas da Klabin capturaram 11,1 milhões de toneladas de carbono, muito acima do volume emitido nas operações da companhia. Hoje em dia, existe uma grande discussão em torno do carbono e de como ele pode ser transacionado. Foi daí que surgiu o mercado de crédito de carbono. Mas como ele funciona? Nele, o carbono que deixou de ser emitido pode se tornar um crédito, caso atenda aos critérios de algumas metodologias. E esse crédito devidamente validado pode ser negociado. Por que é importante ter o mercado de carbono? Porque você cria estímulo para que empresas investam em tecnologia ou em cobertura vegetal, seja qual for o caminho de estocar ou de sequestrar carbono, porque isso dá direito a ela ter uma moeda na mão dela. Ao mesmo tempo, vai penalizar aquele que não investiu, que não se adaptou a essa nova realidade. Então, você criar um mercado regulado de carbono faz com que o mundo gire em torno desses interesses, sim, comerciais, mas que estão apontados na direção de neutralizar o carbono. De uma forma geral, esses títulos ISD são títulos de dívida emitidas por uma instituição e que têm uma taxa pré-acordada. Então, a companhia pega esse rendimento para o investidor e, portanto, podem ser considerados títulos de renda fixa. A diferença desses títulos ISD é que eles estão associados normalmente aos objetivos de desenvolvimento sustentável definidos pela ONU. Quando a ONU lançou esse desafio de metas, de fazermos um planeta melhor para 2030, fizemos uma análise interna e um trabalho grande, priorizamos 14 desses objetivos de desenvolvimento sustentável. As metas vão guiar as pautas de desenvolvimento sustentável da companhia até 2030. O nome disso é compromisso. É fato que o mercado e a sociedade como um todo têm dado mais atenção ao tema. Agora, a Klabin já faz isso há bastante tempo e o nosso negócio é um negócio sustentável na sua essência. Produzimos e vendemos algo que vem de fonte renovável, é reciclável e biodegradável, além de termos um negócio que endemicamente é gerador de crédito de carbono. Mas a companhia não está parada, ela está sempre buscando oportunidades e sempre querendo evoluir. Reduzir e neutralizar as emissões de carbono protege o planeta e é bom para os seus investimentos. Para saber mais, continue acompanhando o Klabin Invest.